Governos federal, estadual, municipal e sociedade civil se unem na proteção aos direitos de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo. As 12 cidades-sede vão manter plantões para informações e denúncias sobre exploração infantil. Inauguração de fábrica em São Leopoldo deve colocar o Brasil entre os grandes produtores mundiais de semicondutores. Boa tarde. Há três dias do início da Copa do Mundo, representantes dos governos federal, estadual, municipal e sociedade civil discutem ações de proteção à infância e à juventude para evitar violações de direitos. O seminário ocorre na PUC durante todo o dia. A proposta é enfrentar o cenário de violência e exploração sexual de meninas e meninos, o trabalho infantil, consumo de álcool e outras drogas, ato infracional e violência letal. Todo mundo só fala em exploração sexual, exploração sexual, mas a gente tem outras violações que também a gente tem que cuidar, como o trabalho infantil, que é muito invisível, é muito naturalizado e também é uma violação importante na vida das crianças. Além de crianças e adolescentes, a rede de proteção montada nas 12 cidades onde ocorrem os Jogos da Copa também está preocupada com os direitos de pessoas em situação de rua e população LGBT. A Copa desloca um contingente grande da população externa e interna e esses segmentos são os segmentos que ficam mais expostos. No dia dos Jogos será realizado um plantão social integrado com equipes itinerantes e espaços de convivência para crianças e adolescentes com situações de violação. A partir do momento que uma cidade como Porto Alegre, uma metrópole, que nós vamos ter aproximadamente 83 mil turistas entre os mais diversos países, é muito comum, em cima de experiências que nós já percebemos em outros eventos, que nós precisamos ter muita atenção no que diz respeito à violação de direito no aspecto à criança e ao adolescente. Na medida em que se visualize um processo inadequado, nós tenhamos a condição de ter as equipes abordando, monitorando, para que isso não aconteça na cidade de Porto Alegre. Para quem quiser colaborar, é possível baixar através da internet o Projeta, o Proteja Brasil, uma iniciativa nacional criada para proteger meninos e meninas da violência em mega eventos como a Copa do Mundo. O Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, aceita denúncias nas 24 horas. A presidenta Dilma Rousseff esteve no Rio Grande do Sul no fim de semana, onde participou de vários atos. No sábado pela manhã, fez uma caminhada sobre o viaduto Abdias Nascimento, ao lado do Estádio Beira-Rio. Sem cerimônia oficial de inauguração, um viaduto foi liberado depois da caminhada. Dilma foi recebida no topo pelo governador Tarso Gerro, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e autoridades. Marcado por este M, que é o mastro que dá sustentação a toda a obra, o viaduto mede 72 metros de comprimento e 32 de altura, com 250 metros de extensão. Esta manhã, primeiro dia útil, o trânsito fluía no local. O trecho estalhado tem duas pistas, com entrada pela Pinheiro Borda, em direção à Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A obra custou 26 milhões de reais. De acordo com a EPTC, trafegam mais de 46 mil veículos por dia na região. A presidenta também participou da inauguração da maior fábrica de semicondutores da América Latina, um empreendimento que deve colocar o Brasil entre os grandes produtores mundiais do setor. Com 10 mil metros quadrados de área construída e 7 mil e 500 metros quadrados de sala limpa, a HT Micron terá capacidade de produzir até 360 milhões de chips por ano. A empresa é uma parceria entre o grupo gaúcho Parity e a sul-coreana Hanna Micron, reconhecida mundialmente na área de semicondutores. A inovação ocorre no mercado e só é gerada por organizações que operem em ambientes propícios. Ambiente onde os ativos necessários para o fenômeno estejam disponíveis. A empresa já opera em três turnos, com 340 funcionários. No auge da produção, poderá gerar cerca de 800 empregos diretos. Até 2019, deverão ser investidos em torno de 200 milhões de reais no projeto. O Vale do Silício no Vale do Sinos. Uma empresa com a parceria de uma empresa coreana e com a parceria do município de São Leopoldo, que fez com que isso fosse possível, gerando empregos de um grande valor agregado. A inauguração da HT Micron marca ainda o processo de parceria entre iniciativa privada e universidade, através da Unicinos, apostando na transferência de tecnologia entre pesquisadores sul-coreanos e brasileiros. A fábrica está instalada no Parque Tecnológico da Unicinos, que criou o Instituto Tecnológico de Semicondutores e mantém intercâmbio com universidades sul-coreanas. A rica experiência de estágio em laboratórios de alta performance de renovadas empresas coreanas. Senhora Presidenta, me permita, como reitor, compartilhar o orgulho da Unicinos, de ver os seus guris e as suas gurias acima da média nas universidades coreanas. A presidenta Dilma afirmou que a transferência de tecnologia entre os dois países será um marco para a indústria brasileira. Vai propiciar o desenvolvimento de novos produtos e processos, a formação de pesquisadores, de trabalhadores. E aqui eu queria dizer para os senhores que nesse processo nós estamos imensamente empenhados. Cada vez mais a educação no Brasil vai ter um papel estratégico. Veja a seguir. Partido dos Trabalhadores e Aliados confirmam chapa majoritária ao governo do Estado.